Eu tô sabendo dessa, você é gigantesco, o que você faz pelo seu público ninguém faz, é a live que mais premia no Brasil, e ainda me premiou com um passe maravilhoso, ai, se chegarmos a 6 mil subs, aí, bora, se chegarmos a 6 mil subs no canal do Casimiro vai ganhar mais um, pronto, fazado, pronto, é isso, a cada 2 mil mais um. Até quando? Até quando ele quiser, até quando, até o mundo. Não, 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 até o fim de, ei, Guilherme, o que é isso, Guilherme, o que é isso, Guilherme? Não é brincadeira não, não é brincadeira não, palhaçada, que mais a menos, que nem amarelo. Não, 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 é até o dia 31, o mic tá baixo? Deixa eu ver se o mic tá baixo. Pra nada. Tá bom, né, meu irmão? Porra nenhuma, o mic tá baixo, paralho. Fala pra ele ver a barrinha de som lá embaixo. Que isso? Eu tô comendo cuscuz, cara, tô engasgando aqui. Que isso, lógico, o cuscuz é a parada que mais seca na boca, se você não tupir de leite condensado, você não vai conseguir comer. É, primeiro que eu vou... E se for o salgado, então, se for o salgado, então, e se for o salgado, então, eu tenho que tá regado, também no molhinho. Tá comendo cuscuz ou com arremontes? Meu pai disso. Vai, Romarão. O pior é isso, tá ligado? Ai, João. Que isso, Cazé? Porra, porque tu inventa, cara, que bom, caralho. Mas os caras não são N. Não. É bot. Porra, pelo amor de Deus, então eu vou acabar com esse jogo em dois minutos, por favor? Ah, é, velho. Ai, fala dela comigo. Pô, tá, 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 foi uma bela merda. Tu tá inventando, pô. Pô, tá inventando, cara. Parece maravilhoso. É, eu vi, velho. Pro goleiro foi ótimo mesmo. Porra. Machuca demais. Fui! Olha a merda que ele vai fazer. Harry. Ó, ó. Ó, ó. Aí, eu escorei pra você, meu filho. Faz o gol aí. Escoradinha, baixola. Tá jogando de meia, Cazé? Obedece a posição aí, meu chato. Tá jogando de meia, Cazé? Obedece a posição. Não, quer trocar, a gente troca. Eu faço a ponta sem problema. Eu tô deixando o microfone. Eu faço a ponta sem problema. Entendi. Um, dois, um, dois. Um, dois. Um, dois. Som, som. Um, dois. Um, dois. Um, dois, um, dois. Au, au. Som, au, au. Som, a, a. Som, dois. Doa, doa. Pronto. Acho que agora vai melhorar. Exato. Tá show agora. Tá show. Ah, não faz nada. Vamos fazer o seguinte. Bota a bola pra rolar aqui. Ficar tocando passes. Pra ver se o tempo vai passar. A gente faz um gol logo. O que é isso? É mais, não? É restos? Vamos com calma, vamos com calma. Bola. Boleta. Beltrão acho que morreu ali, viu? Não, cara, ele tem outras coisas, cara. Pelo amor de Deus. Problemas técnicos, né, Guilherme? Passa, Beltrãozinho. Vai embora. Passa, Beltrão. Passa lixo. Parabéns, hein? Passa, Beltrãozinho. Parabéns pelo passe lixo aí, fomeiro. Só subir. Não. É só diminuição de espaço. Só diminuição de espaço. Como diria o Alexandre Galo. Olha a porra. Já chegamos ao raio de 3,5, hein? Rapid level 5. Quantos porcento já desse rapid level 5? Eu queria um mil por cento. Mil. Dois. Não dá mais. Caralho, cara. Que merda. Não tá entrando espaço. Fazer assim. Não quer ficar no meio. Eu vou falar uma outra, Marcial. É movimentação, futebol total, meu amigo. Bol total. Entendi. No momento da jogada, você tava perguntando aí. O que foi? Você tá desatento no jogo. Aí, cara. Tá faltando. Vai, que aglomera. É, vem. Vamos aglomera. E aí, beleza, hein? Aglomera, aglomera. Não, não. Eu tava indo pra... Pra outro lado direito. Vai, vai. Isso, vai, vai. Isso, vai, vai. Bate do Lala. Bacana, o demônio, hein? O que que é isso aí? É, isso é o Luiz Felipe Freitas, né, cara? É, tá jogando Diablo? Vai, formiga, vai. Toma. Bolão. Aqui. Agora. A animação me deu uma travadinha. Eu vi, eu vi. Agora. Cara, o Luiz Felipe Freitas arrumou um amistoso pra gente jogar? Contra um time aí de cara bom, pelo visto. Os caras têm até arte, porra. Os caras têm até arte. E aí, qual que é a parte? Primeiro, vai lá, vai lá. Toma. Deu. Aí, coisa maravilhosa. Coisa bonita. Volta aqui. Isso, isso, Amarista. Cumprimenta quem deu passe. Aglomera, aglomera. O Guilenda, eu acho que ele é sub de umas 700 pessoas. Ah, não. Esse é do Boltz, né? Entendi. Pô, Guilherme, eu vi um vídeo emocionante ontem do Gaules. Reagindo a doações que ele mesmo fez pra galera. Doação de 5 mil, 6 mil. Pô, ele é muito. Coisa linda. Vai ser você, Cazera. Daqui a pouco vai ser você. Pô, eu queria muito, sabia? Eu quero ser o primeiro a ser doado. Mas a gente vai... A gente vai... Ah, vai daqui mesmo, foda-se. E aí a gente... Ah, vou trabalhar pra fazer mais isso aí. O Cazera tá maluco, cara. O Cazera tá maluco. Às vezes a gente faz, mas nada desse calibre, né? A bola procura, não tem jeito. Até o Beltrão saiu da frente. O Neco sabe que sou eu. Não é não, Beltrão? Acho que esse cara lá. Foi. Foi. O canhão da colina, pô. Não, não, não. Você já doou pro Beltrão, que tá começando na Twitch agora? Já. Claro. Sério? Vai, Cazé. Vai, Cazé. Vai jogando que eu tô escondendo os moleques aqui, peraí. Eu sou o maior incentivador do Guilherme Beltrão. Mundo. Sério? Vou entrar na Twitch também. Eu vou querer esse negócio aí. Beleza, Robote. Eu não quero nada de mais, não. Se tu me ajudar a montar, já tá bom demais. Passou três horas, com certeza, pra ajudar ele a montar. Comigo, nem, nem. Não. Filho da puta, você não falou nada. O Romário tá sendo ignorado. Calma aí, Romário. A bola vai chegar. Porra. O cara já meteu um gol e tá reclamando. Olha o Cazé, que tá perdidinho, ó. Uma jogada maravilhosa. Eu quero participar do jogo. Perdidinho nada, irmão. Eu sei onde a bola vai estar, entendeu? Aí, Romário vai chegar. Ah, você não parou. Ah, mas pra onde ela vai, né? Porra, ele tá bêbado hoje, né? Mais uma roubada. Tô entendendo isso aí. Mais uma roubada. Cazé, cartaz. Nossa, tá louco. Tentei dar... O Fomiga tá me perseguindo, cara. Tá, tá mesmo. Vai ficar com esse hate com cinco minutos de jogo? Bizarro. Só pra ninguém? Aqui, ei, ei. Só porque ele tá nulo na partida, não recebe as bolas. Futebol é posicionamento, Bruno. Entendi, mas posicionamento, tipo, cada um na sua... Olha lá onde é que... Isso. Isso aqui, pariu. Pô, tem dois caras na ponta. Você quer que fique mais um? Você quer aglomerar mesmo, hein? Saudade, né? Bem que você tá aglomerando aí. Ah, voltei pra marcar. Foda-se. Toma. Isso. Ah, errou mais um, então. Pô, não tem jeito, Luiz. Não tem jeito, cara. O cara é polivalente. Mas tem cara que fica puta. Crise interna. Não tem jeito. Esse é o clima, Brasil? Não, não. Vamos melhorar esse clima aqui. Aí. É o Bruno Formiga? Não, é a Formiga da seleção brasileira feminina. Não, não. É o... É o Homem Formiga, pô. É o Homem Formiga, pô. É o Homem Formiga da Marvel, pô. É a grande jogadora feminina. Eu saí de dentro do... Eu saí de dentro do cu do Thanos. Não, mentira, mentira. É o Bruno Formiga, é o Bruno Formiga. É o Bruno Formiga, pô. Qual é, cara? Ainda bem que tu te mentiu, Cazé. É brincadeira, é brincadeira. É porque tem uns caras que levam pro coração, pô. Tem uns caras que... Não leva, não leva, não leva. Não, tem um cara que fala Nossa, que grosso, filho da puta. Não é, cara. É brincadeira. Que louco. Cazé, o pessoal tá falando que o Formiga é o Lua Gameplay. É porque ele fala gritando nesse microfone podre dele aí, cara. Manda uma doação pra mim, pô. Dá um microfone bom. Doação, cara. Tu é milionário, pô. É lá. Milionário, isso aqui é trabalho. Quem tem que me dar um microfone bom, eu trabalho. Gritando, gritando, igual maluco, cara. Tá aparecendo, certeza, gravando TikTok, pô. Certeza, gravando TikTok. Certeza, vamos com o surdo, pô. Deixa eu comer meu cuscuz em paz, deixa. Existe uma história. É assim, certeza. Brincadeira, pô. Será que eu vou dar pra cá, hein? Vou ser de novo, Valt. Lá no alto. Entrou! Ah, ali é isso. Os caras não têm a visão. Você tá comendo cuscuz, pô. Não, eu tô comendo cuscuz, não. Ele tá batendo um samba no prato dele com um garfo, pô. Brincadeira. O cara tá no repique, pô. Ele tá fazendo prato de repique, pô. Porra, brincadeira um bagulho desse. Ah, a galera tá ouvindo tu bater nos pratos aí, pô. Sério? Tá ouvindo. Tô protestando contra o governo? Tem que respeitar. É, panela. Panela. O prataço, é o prataço, pô. De prataço tu entende, né, quer dizer? A gente, meu. A mãe também, a mãe também. Ah, tá vendo? Que... Aí, Apelo. Depois fala dos youtubers aí. O clima tá doido, viu? Sim. Ai, foi. Tá precisando de união, hein? Tinha precisando de união. Ele demorou. O pai ficou com o Zento também. Demorou pra de união. Vem com os amigos do Luizinho aí, essa palhaçada do Cazé, aleatório. Em todo canto, cara. É Cazé Mil Grau, olha lá. O cara tá em todos os lugares. Fluminense, Fluminense, você é o Diniz, por acaso? Não é D, cara. Não, o Diniz, é... O Diniz permite essas mudanças, eu não. Tá preocupado com essas porras toda hora? Tu é o Domenech do jogo posicional? Que aí? Ai, tu foi humilhado agora, Fluminense. Sabe mesmo? Se eu fosse você... Eu ia responder uma parada que não podia entrar na live. Tente pra Renata bater prata aí. Bate prata aí, Renata, em protesta aí. Isso. Pô, deixa o cara se... É serão pular pelo campo. Bizarro, bizarro. Pai cabeceia. Aí, Fluminense. Vai, erra mais um passe pra gente ver, Fluminense. Erra mais um. Pra falar um passe pra... Pô, pelo amor de Deus. Erra mais um, porra. Tá boa. O Luiz tá mandando beatbox. Faz um beatbox aí, ô. Pô, eu não tenho a menor condição. Faz. Quem tem condições, eu... Como é que faz beatbox? Ah, isso aí eu não sei fazer. Cobertura nele, cobertura nele, seu lixo. Boa bola, boa bola. Solidário, né? Ai, o Romário não empenha. Se dermos as marrons. Não, não, não. Esse cara não tem a visão, ô Belt. Falta visão. Eu vou dar um cacete de fora da área aqui. Dá, olha. Ih, caralho. Ih, cacete. Papinho do cara. É, marrom de um cacete necessário, né? Fica com esse cacete aí. É, dá. Ô, louco. O clima tá muito hostil. Bonito. O clima tá hostil, Renato. O clima tá hostil, Renato Cidrão. O clima tá hostil. Bonito isso, né? Lendo um livro. Tem jeito. Quem tá vendo a live, não sabe nem de onde que a gente tira isso, né? Bonito isso, né? Lendo um livro. Caramba. Começou, Luiz. O que que tá acontecendo? Aí, ó. O Casimiro flertando com o Red Card. Isso. Puta, boa ideia. Nem o Beltrão lembra. Só quem lembra o Formiga. O quê? Porra, cara. Bonito isso, né? Lendo um livro. Ah, eu acho que eu sou o que é. Obrigado pelo Sub-Kendrick Mamar. Ah, muito bom isso. Tem a ver com alguma pessoa que já trabalhou... Não, é da Malhação. Ah, eu não lembro. Ah, o que que é isso? O cara tá maluco. Meu pai tá maluco. É de Malhação. Tem algum episódio com alguém que já trabalhou. Não era aquele... Malhação. Como era o nome do personagem lá na Malhação, lá em 94? Frânio. Não, era aquele... Não, era o... É Péricles, não? Péricles é a defesação. Péricles, cara. É o... Pô, que Péricles, cara? Era aquele... Mau Mau. Era o Mocotó e outro... Mocotó e outro malandro. Que era o... Mau Mau. O outro. Pode ser Mau Mau. Não, o Mocotó vem antes. Bonito. Ó, exatamente. Bonito, muito obrigado. Tinha o Péricles, era o Celton Mello. O Péricles era o Celton Mello. De Malhação? Uhum. De 94. 94. E o de Celton Mello aí, Luiz? Ah, eu já não lembro também. Isso foi antes ou depois do exalto? É, Celton. Celton Mello. Antes. Eu gravava Malhação. Você gravava Malhação o quê? Isso é ridículo. Eu gravava em fita, porra mesmo. Eu estudava de tarde, aí eu queria assistir. Minha mãe gravava. Isso é 94? Minha mãe gravava. 94 eu não precisava... Pode ir, Celton, pode ir. Eu tô indo, eu tô indo. Vai lá, vai lá o casete. Eu tô de Valana aí. Tá foda. Mec, vagabundo tá cedendo pelo PS5, Celton. O Diego já tá spamando o comando no chat. Ah, lógico. Não, mas isso aí vai ser a noite toda. Até quando acabou o seu T. All Night Long. All Night Long. All Night. Ai. All Night Long. All Night. Tá muito bom com as coisas. Muito bom. E o prato? Com azeite, cara. Tá bolhão comprida. Molhado no azeite. Prato espancado. O prato sendo humilhado, porra. Isso, e o Fomiga rodapiano. Humilhado serão exaltados. É o Diego Gira. Humilhado serão exaltados. Vai rodando e vai ganhando. Bonito. Bonito. A gente tem que... Isso aqui é... Isso aqui deveria ser um aquecimento, né? A gente deveria estar levando a sério esse jogo pra poder enfrentar o time da fábrica. A gente vai jogar quantos jogos contra esse time aí que você quer? Dois jogos? Melhor de três? Foi falta? É, pode ser melhor de três. Melhor de três. E depois a gente joga um jogo contra o time dos subs aí, que existe o time dos subs, né? A gente empatou da última vez. Foi isso ou perdeu? Não, ganhou. Ganhou. A gente nunca perdeu pro time dos subs. Mas a gente empatou o jogo, não empatou não? Na verdade, a gente perdeu sempre pro time dos subs no jogo. Eu e você só, Kazé. É verdade, mas ele também... Trabalhou com o Prida, trabalhou com o Prida. Bonito. Bonito. Cheguei com você, tá? Bonito. Tô te vendo, Kazimeiro, eu tô te vendo. Tô leio. Tô leio. Tô leio. Tô leio. Tô leio também. Vou lá ter um bom lucro. É pra você. Meu caramba, fui! Você é o cacete, mentiroso. Não, eu chutei, pô. Que vergonha, não, rapaz. Me enfiou um cacete pro gol. Porra, mas aí é o que foi pra bola. Não, não, mas aí é a animação do jogo que não quis. Eu sei. Que isso, fomeiro. Bonito, foi bem, pô. Vocês só reclamam do meu fomeirinho também. Agora ele só pode passar de quadrado. Só pode passar de quadrado agora, vai. Passa de quadrado? Mas o meu quadrado chuta. É, porque eu jogo de... O meu... É porque eu jogo como foi pensado. Vai. Vai, vai. Boa. Boa. É, só pode lançar de quadrado agora, hein. Só pode apertar o botão de lançamento. O que que foi? Deu falta. Não, vamos fazer dois toques. Vamos fazer dois toques. Dois toques. Não vai dar nem tempo, cara. Ah, tudo bem. Beleza. Vamos fazer cinco minutinhos das toques aí, ó. Barreira. Ei. Ele é perigoso. Faz, não faz. Segue o fone. Segue, velho. Segue a briga da Renan. Joga na peito. Ih, o cara me antecipou. Eu fui mal. Cara, o Luiz tá botando uma fé nesse jogo aí, cara. Que ele quer humilhar os amigos dele lá, cara. A gente vai perder o jogo e ele vai... Não, tá maluco, cara. Não, tá louco. Tá louco, a gente não somos amigos. Imagina. Pega já. Levantou a bandeira, levantou a bandeira. Falar o que, cara? Só falando com a boca cheia de cuscuz. Lançamento, Brasil. Não tô lá. Só falando com a boca cheia de cuscuz é uma frase maravilhosa. Se você tivesse, você ia ganhar. Ganhou. Isso, vem. E agora que eu cumprido, você viu, Beltinho? Opa. Será que eu vou chutar nesse goleiro de longe? Tá pra você. Isso, vai ser o gato de... Ah, não, não. Não, não, não. Exagerou, exagerou. O Belgrano que deu o call to action. Valeu. É, pra não te apertar o botão não, né? Safado, desgraçado. Tá bom, é nosso. Tá bom, não. Dá mais um. Mano, vamos fazer uma palhaçada. Elempo tá rachado? Jamais. Esse elenco não se racha nunca. A gente se odeia só nos bastidores, no jogo a gente se ama. É. Aí, boy, a gente falou, ó... A galera chegou aqui perguntando no meu PS5 que chegou. Cara, que trambolhão, viu? Trambolho, cara. Porra, bagulho grande pra caraca, cara. Sem sacanagem. É uma baita de um console, mano. Porra, parece um prédio, cara. É bem grande mesmo. Quantos andares? Ah, de meio andar, né? Ah, tá. Ô, Joãozinho, tu que procura lá, João? O jogo? Sim, sim, sim. Sai, sai. Eu vou ter próximo jogo se você querer. Eu vou ter próximo jogo se você querer, eu também. Eu vou sair. Tudo bem, o importante é o capitão sair. Próxima live vai ser às 7 da manhã. Que isso, cara? Tá maluco, cara? Aqui é porque é a live mais aleatória do mundo, né? Às vezes começa cedo, às vezes termina tarde. Ô, Cazeste, fala também que tá tendo live na iGames, por favor. Tá tendo live aqui. Eu vou colocar aqui o link da iGames pra galera entrar. Pra galera deixar o follow, deixar aí tudo que quiser, deixar a alma. Sabe o que pode acontecer, Beltrão? Você lê os comentários da iGames. Tá aí. Olha aí, ó. Ele não tinha pensado nisso. Brota lá na iGames, cara. Brota lá, twitch.tv barra iGames. Twitch.tv. Ó, o primeiro comentário que eu vou ler é do T Montanari 9-2. Qual o bot que vai ganhar o PS5 hoje? Tá maluco, moleque? Ah, olha só. Deixa eu te falar um negócio. Isso é impossível. No dia que isso acontecer, a gente vai espancar o Casimiro até não sobrar nada ali. Não, cara. Os caras têm essa invenção aí, cara. Tá maluco, cara? Porra, que palhaçada. Eu duvido que isso aconteça. Jamais, cara. Porra, não existe isso. Aliás, eu fico ofendido só de alguém levantar essa possibilidade do Casimiro fazer isso. Falta você aqui, irmão. Eu tô só botando aqui um chute de longe pro meu boneco, porque eu vou finalizar o Jagu e não vou tocar a bola pra ninguém. Isso aí. Isso. Ô, Pumiga, para aí de conversinha paralela e foca na porra do jogo, hein, cara. Como é que tá? Eu gosto dos comentários. Eu gosto dos comentários. Ah, eu vou te falar uma coisa. Leu os comentários, ô, meu. Leu os comentários. Meu celular vai acabar a bateria. Tu leu dois comentários, porra. O Marques Scott falou, e aí, Belt? Aperta a braba? Que isso? Renato Marques falou, Casimiro, gostaria de comprar um Liro Liro Risadinha? O Vinicinho falou, o cara boicota a própria emissora. Pode ter lá a live do Cazé? Come o Cuscuz depois, Formiga, disse o Vinitor Amaro. Ah, merda, pô. Que isso? É pra isso que vocês querem ler o comentário? Pro Formiga ofender o público? Não, não. Essa é a mensagem anterior aí, que tá criando concorrência. Quem é que mandou? Leu o nome da pessoa, por favor, por curiosidade. É o Vinicinho 2002. Olha aí. Quem? Vinicinho 2002. Tu respeita. Respeito é bom e eu gosto. É o pseudônimo, é o pseudônimo. Respeito é bom e eu gosto. Pode pipa do Rob Marley? Tá perguntando o Nico, não sei o que. Caralho, Belo Lino. Atenção, atenção, hein? Belo Lino, eu me amarro, guarda ali, cara. Esse aí é o time que o Luiz arrumou pra gente enfrentar hoje. Se o Luiz perder, ele vai ficar, porra, triste. Só uma coisa que eu queria aqui do Luiz. Exatamente. É uma pré-eleção, né, pro jogo. Pré-eleção, Luiz. Uma pré-eleção? Não, não, não. A cada dois... A cada dois toques, uma bola no Romário. Aquela é básica de sempre. Não, galera, mas vamos focar no jogo mesmo. É sério, vamos falar do jogo. Se falar no jogo, cantar, as bolas, a resenha é depois. Eu não quero perder aqui, não. Ninguém quer, né? Tá bom, perfeito. Ótimo, velho. Segura aí, segura aí. Cheio de cara, cheio de cara. É um de cara, tá? Ah, sim, então tá bom. Caralho, eu tô trocando, não, toca pra mim. Ah, tá bom, já. Toca nele, Pedro, só na sacanagem. O cara tem o time... Aí, ó. Pronto, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Calma, ô, Formiga, meu Deus. A Formiga tá desesperada pelo resultado. Eu nunca vi alguém ficar tão nervoso. Mete a comprida, mete a comprida. O cara botou 7x3 pros caras. Ai, muito bom isso, cara. É muito bom. As casas de aposta colocam eles com os favoritos. Porra, até porque, olha lá. Aí, ó. O Zé Cuscus tá maluco. Não, agora sem... Isso, agora sem crítica. Agora eu quero elogiar o Zé Cuscus me quer. Pô, o Zé Cuscus me arrebentou as pernas, pô. Ah, é fabricado. Vocês são uma inspiração para o jornalismo. O GDHS, eu acho que você deveria procurar outras inspirações. Pelo menos o Formiga, beleza. O Luiz também, agora eu e o Casimiro, o João. Por isso que o jornalista tá em crise. Nem jornalista eu sou, cara. Exatamente. João, tu é o quê, afinal de contas? Nada. O João não é porra nenhuma. É formado em quê? Economia. Bom. Economidas. Já jogou Economidas? Não vê isso. Não vê isso. Que ele falasse, Fluminha, que você falasse ruim. Que você falou bom pra Economia, né? Se ele falasse o quê? Nossa, o João não joga é um absurdo. Cinema. Ciências atuariais. Ciências atuariais, acho que seria... Não dá pra ver. Artes cênicas. Todo respeito aí. Vai, Casé. Ai, boa intenção. A intenção de grande festa lá em cima. É igual dos nomes. Duny Boy. Sur. Leozébio. Leozébio me pegou. Leozébio é bom. Então vem aqui, Leozébio. Ah, Leozébio é meu saco, Leozébio. Tá me ouvindo, Leozébio? Tá ouvindo a live, Leozébio? Leozébio é meu saco, porra. Ah, é... Ah, que isso? O que que deu? Porra, eu ia fazer esse gol pra caralho. Boa, boa, boa. Porra. Moleque, é Snoop Dogzão mesmo, cara. Bem parecido. Snoop Dog ou Snoop Dog Dog? Marcelo Bechler é um robô. Só aparece trabalhando nesse canal. Mas é isso aí. Ai, vamos. Vamos. Para de falar merda aí, Beltrão. Ô, Eliseu Viana, você queria que ele aparecesse como no canal? Se ele não vai aparecer trabalhando, vai aparecer fazendo o quê? Ah, olha. Tem a história dele com o Piquet aí, que é um bagulho de maluco, viu? Boa, boa história. Ele entrou na onda legal. Jogar na ensaiada, né? Kinesismo. Aliás, agora é mancinismo. Perfeito. É, o caso é o aleatorismo. Olha lá, onde é que ele tá? Pô, cara. Eu quero voltar mágica. Cabeça do outro lado, exatamente, é. É outro modo desoperante. O único que não volta no time sou eu, pô. Isso, aí é viciadinho, né? Boa, Zaneiro. Cara, tá ali. Que que é isso? Você tá maluco? Você é muito... Porra, tá bravo. Olha, se quiser, na hora que pegar, jogou a comprida um abraço. O problema tá sendo pegaço, ó. Tá bom, pega. Ah, na hora que pegar, jogou. Ah, não tem o mesmo. Hum, demone. Foi mal, foi mal. Olha que eu tô aqui em cima, aí fica sem sair lá. Eu não vou participar desse jogo, coisa de maluco, né? Porque a gente só vai ter contra-ataque, logo, ligação direta. Toca na bola, é. Então, é isso que eu tô fazendo, cara. Não, não precisa ter contra-ataque pra mim, não. Não foi uma reação. Não, não. Mas não foi por... Nunca falei isso. Porque esse jogo realmente vai me deixar... Porque realmente vai ter que ser trocar a bola, tá ligado? É isso. Pra chegar principalmente nos três lá. A animação que me atrapalhou. Bonito. Por que que essa animação te atrapalhou? Ué... A demora do... É, pô. Eu apertei pra um boneco e demorou pra fazer o movimento. Ah, é. Exagerei. Valeu, valeu. Os caras tão o Lugano e o Honda no time. Luganudo? Luganudo. Black Barba. Sou eu, sou eu aqui, Casano. Bota, 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 bota. Ai, que isso, meus zagueiros? Que é o pai do céu? Já tomei um gol assim em conta do meu irmão no campeonato. O moleque pegou na canela... Vai sal na porrada com ele? Não, aí ele... Que isso? Ai, ai. Eu achei que estava na bola, Beltinho. Eu nem apertei nada. Eu também achei. Eu apertei X, achando que eu estava dono da bola. Só livrei aqui porque eu não tinha muito o que fazer, não. Certinho, certinho, certinho. Tentei correr pra te dar o cinto. Ah, então. Eu vi teu boneco indo. Puta. Eu. Boa, Beltinho. Tem a comprida aqui, ó. Tá bom, tá bom. Cadenceou, deu certo. Tá bom. Tá pro cima. Isso. Isso aí mesmo. Ah, que isso. Valeu, 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 valeu. É o boneco. Os caras já estão... Bonito. Atrás tem. É, pera. Beleza. O Micah tá jogando na tranquilidade, tá certo. Meu Deus, olha o passe. Você, caseiro. Eu repito. Boa bola, boa bola. Não era pra dar ali, não. Não tinha que forçar, não. Boa, João. Aí, vem aqui mesmo, isso, garoto. É baixinho. Agora é baixo. Segura. Agora é baixo. É baixo. Segura. Oi, baixinho. É baixo, é baixo, é baixo. Pode botar o casé pra bater. Ah, vou botar o Snoop Dogg. Tanto faz, tanto faz, tanto faz. Tanto faz. Não, botei o Snoop Dogg. Melhor voltar você aí, Beltinho. Eu tô lá atrás já. Vai ficar até tarde? Com certeza, meu amigo. Vai ficar até tarde, cercando o Flamengo? João. Aí. Ei. Caralho. Põe, põe, põe. Isso aí na vida real é um assassinato. Pula, Luiz. Tá só. Pula o pulo. Deu certo, né? Boa, boa. Isso. Vai virando ela. Beleza, eu gosto. A partir de agora, eu só olho pro meu jogador, tá? Noli marcou o jogo, não. Ah! Eu vou, Beltinho. Tá, para de chacotando esse cara. Para de chacotando esse cara. Beleza. Tô com cobertura só. Lá em cima, isso. É jogado. É easy peasy pra nós, né? Vai virar, Val. Ponta direita. Se meter um canhão na ponta direita. Bem meio, casal. Colado na linha aqui, ó. Se quiser tentar achar alguma aqui no meio, um facãozinho aqui, vai ser difícil. Cara, esse domínio dos bots tá complicando, hein, cara? Moleque, coisa horrível. É, porque também... O meu boneco, por exemplo, eu tive que reiniciar ele, né? Resetar. Bem no lugar. Isso. Boa, casal. Nossa, isso. Vou esperar um pouco, calma. Isso. E o Palmeiro 2, vai ganhar, será? Pode ir, Luzinho. Vai. Ai, foi quase. Eu parti na hora certa até, porque o seu partido... Sim, sim, sim. Bonito, sou eu aqui. Fiquei lá em cima. Tá dado. Bem demais, hein. Vai, casal. Que coisa maravilhosa. Não tô aqui, não. Um dia que eu vou ficar nervoso jogando esses jogos aqui, tu me mata. Cadê o roxinho? O roxinho tem que... Cadê o roxinho? Tem que apagar. Bonito, eu meio, eu meio livre. Bonito. Vou dar aqui embaixo. Travei, ó. Trai isso. Formiguinha. Ah, errei o passe. Foi mal. Agora foi eu. Errou. Eu tô na bola, eu tô na bola. Levantamento de peso. Levantamento de peso. Cara, olha só. O cara aqui debaixo. Para a galera do chat aí, tá perguntando o negócio de... Boa, casal. Boa, casal. O sorteio. Ainda não tá aberto pro bagulho não, então quem colocou a exclamação não tá valendo ainda não, rapaziada. Só daqui a pouco eu posso abrir. Cheguei com você. Linda bola, mas... Boa bola, Luiz. Boa bola. Valeu, valeu, valeu. Boa bola, boa bola, Luiz. Se entra essa também é genialidade, porra, pelo amor de Deus. Bela bola, vela bola, vela bola. A genialidade valeu, né? Tá bom, tá bom, time. A genialidade valeu. Foi achado? Sim. A galera é precoce? Pois é. Eu posso colocar aqui, tá? Bela bola, Bela bola. Deixa eu colocar aqui, então. Pera aí. Bela bola, Bela bola. Deixa eu já colocar aqui. Mandraj, eu tenho... Eu vou abrir o computador aqui que eu tenho 7% de bateria. Não sei. Fazer uma troca do Discord aqui. Vou deixar aberto. Formiga, você tá podendo falar hoje? Formiga, você tá podendo falar hoje? O pessoal tá perguntando aqui pra você. Tá aí no chat, eu vou. Eu tô, tô liberado, tô liberado. Tá aí, ó. Bonito. É que eu tô focado, eu tô focado. Quem quiser já colocar aí, comer alguma coisa, aí fazer alguma coisa, exclamação 2PS5 Natal, beleza? Fechado? E agora o chat é só isso. Vai zoar o chat? Não, porque muita gente quer ir comer, tá ligado? É, eu entendo a galera também. É, bota a hashtag com os... Exclamação 2PS5. Só botar uma vez, tá ligado? Uma vez só. 2PS5 que é Natal? Exclamação 2PS5 Natal. Ah, botei com My Games. Mas coloca só uma vez, rapaziada. Quem puder. Tá ligado? Tu já abriu, Casio? Oi? Tu já abriu pra... Já, botei aberto já. Esse vai fechar só lá... Lá na frente. Não dá? Bora, rapaziada. A tensão é dobrada, hein. Não, calma aí que o Bolívia... Bota aí mensalinha normal, Bolívia. Boa bola. Ai. Quem é que entrou na chamada aí, hein? Eu. Tinha saído pra... entrar no computador. Perfeito. Sua voz já é outra, inclusive. É, agora eu tô com... Fone profissional. Fone profissional. Bora, 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 bora. Dá F5 aí, rapaziada. Quem não tá conseguindo... Primeiro é meu, Belch. Pode ficar aí. É tu, então. Pô, rebote aqui, sou eu. Tem que ter a sua sobra. Tem que... Calma. Ó, olha aqui na... Pode ir, tu já parti igual maluco, o cara já me viu também. Eu tava, eu tava... Tá só? Vamos. Esse tá bom, tá bom. Às vezes é até melhor. Tem aqui embaixo. Vira tudo, vira tudo. Quer fundo, Cazu? Pode vir. Calma, não dá, não dá. Vem. Pedido. Eu tava impedido, eu fui e voltei. O bot demorou muito pra... Pra dominar. Se eu dou de primeira ali, não vai pra você. Se a gente tem aqui também aquela situação de estar tudo... Como é só o humano do outro lado... Ai... Aquela sequência natural. Quem tá... Tá na da prada. Eu tô dando uma quebrada aqui. Aqui tá todo mundo... Luiz, tu faz computador pra quê? Pra ficar com a voz travando pra caramba? Deu pra entender. Pô, eu aí parecia depoimento de testemunha. Linha direta? É, é. E agora? Melhorou? Melhorou? Melhorou, melhorou. Agora tu parece um menu abandonado também, falando... Cara, tipo assim... Tá assim então, voz. Daqui a pouco, ó... Nossa... Foda-se. Caralho, caralho. Lachado no século, né? Muita sorte. Tá, sorte não, Mouco foi bem. Foi bem, foi bom pra esse mesmo. Sorte pra caralho. E agora? Melhorou? Melhorou. Melhorou, agora melhorou. Então é o seguinte, é a quebra de asa. A quebra da direção que vocês têm que entender. Voltou a ficar uma merda, Luiz. Então é pra tomar no cu, barate pra lá, então fode. Achei que você ia dar, quase. Não. Eita porra. Só digitar uma vez já tá valendo, tá, rapaziada? Pode ir lá, João, eu tô no meio. Não precisa ficar flodando o chat, não. Bonito, bonito. Quando for na hora do sorteio mesmo, que eu vou ficar na tela... Aí a galera pode dar uma exagerada aí. Ah, na frente. É porque ele é com a perna ruim de quase. O boneco é muito baixo. Chobar? Não, triste. Você empatar o quê? Empatou? Ah, faz o que? Tem prorrogação. Três? Ah, eu não sei. Dá, vai dar. Tem que ajudar o João, hein? É, exatamente. Tem que aparecer aí pra... Ah, meu boneco travou. Pra tocar. Não, apareceu pra tocar. Sim. É tua, João. É, hein? Boa bola, amiga. Ah, achei que ia chegar. Luiz, volta o telefone aí, pelo amor de Deus. É aqui embaixo. Chegou, cara. Eu vi, Cazio. Perdão. Não, não sei o que fazer, não. Bonito. Atrás tá, hein? Bonito. Não dá. Preciso que alguém venha. Tô aqui contigo. Primeira. É, refenda, vem. É, refenda. Falta. Falta, porra. Isso, cavada, faltinha. Não adianta bater direto isso aí, não, hein? Então, quer trabalhar a jogada? Vamos trabalhar a jogada. É, vocês que sabem. Eu acho, pelo menos. É, ele tá mexendo o goleiro pro cacete. Tá. Você. Até atrás. Ai, não era esse corte. Tá bom, tá? Beleza, beleza, ganhou. Boa bola. Tá bom. Valeu. É isso. Você, Belt. Não é minha ali, João. Tá bom, tá bom, tá bom. Compre o cor. Bonito. Soberano, Casimiro. Soberano igual o nosso São Paulo. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Ah, eu comigo já tinha entrado livre, moleque. Boa, boa, boa. O cara leu, o cara leu. O maluco foi bem, o maluco foi bem. Porque a bola não foi ruim, não. Ô, Luiz, volta pro celular aí, cara. Não dá pra ouvir nada, você fala. É mesmo, cara. Pelo amor de Deus. Virou. Vai virar. Não tem desatisagem dessa aglomeração aí. Cara, vocês precisam vir comigo, cara. Eu só controlo os bonecos. Não, tem que virar mais um jogo, Junzinho. Sai daí e inverte, cara. Não dá pra enxergar. Mas se inverte como, cara? Inverte com o pô, pô. Inverte o jogo aí. Quem não tenta, toda hora tem três, quatro do outro lado, pô. Olha aí. Pedido, eu acho. Tá não, tá não, tá não. Beijo novo. Consciente, consciente. Eu tô ficando mais atrás, mano. Tenta botar mais atrás, pô. Dá pra botar atrás, pô. Tem um cone parado ali, pô. Tá bem. Baixo tem, se quiser. Bonito. Vou virar lá em cima de novo. O cara marcou um disciplinado. É baixo. É baixo. Ai, baixo. Não faz isso não, Romário. Achei que o Shobai ia fazer essa pra nós. O Branco tá ficando passado, hein? Ganhou. É nossa. É nossa pra caralho, né? Que isso. Ai, errei o timing. Eu vi que ele ia fazer isso aí, mas eu errei o timing. Mas vamos. Bom jogador. Não vamos nada. Tem o casal direito, hein, João? O cara já encostou. Não, encostou não. Ainda dá, ainda dá. Não consigo. Tem que dar no cone essa bola, João. Pra eu passar ali por trás dele. É, então. Mas aí você precisa tirar, entendeu? Porque a bola automaticamente vai em você. Ah, olha aí, meu brother. Tá bom, tá bom, tá bom. Tô, João Soberano. Fiqueza? Foi mal, Cazu. Chegou, chegou, chegou. Ai. Conseguiu. Acabou. Tentei dar com um X, essa. Bicho. Vamos. Tô sozinho muito. Muito sozinho. Pô, não é possível. A gente tava impedido na primeira, Cazu. Bate. Nossa. Eu achei que a gente... Não, não, mas ele já tinha mexido bem. Mas eu não tinha. Eu carreguei pra tentar driblar. Eu achei que a gente ia cometer esse crime, velho. Tomar pressão. Tinha que esperar também. Mas hoje tava com o cara em cima. Tava sem stamina. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. Os caras são bons, mano. Os caras marcam muito bem, cara. A gente quase não teve chance. Cara, quem já botou a exclamação aí, cara? Não precisa botar de novo, tá ligado? Só uma vez já tá bom. Não dá mais chance pra ninguém, cara. Não dobra a sua chance. A sua chance é igual. Quem puder... É prorrogação. É prorrogação. É prorrogação. Falei. Tão fudidos no físico aqui. Alô, alô. Show, show. Tá show agora, Luiz. Tá bom? Seriedade da porra esse jogo. Cadê as histórias de puteira, droga e bebida? Depois desse jogo. O Gustavo Almeida tá achando que a nossa vida é regada, isso, né? E ele acertou. Mentira, errou. Ele errou. Pô, esse aqui não é o Zorra, não, cara. Cara, o que eu tô falando de aproximar, tipo, essa bola de virar o jogo, o cara não é no bote deles, tipo, não tem. Então o cara vai ficar marcando a posição lá do outro lado pra virada. Não, mas ó, sabe o que a gente queria fazer mesmo? Essa parada que a gente falou. Aqui é pra querer se chutar no gol, pô. Eu consigo virar entre os laterais, virar entre os meios já não dá mais. Essa parada que o Flamengo falou de virar jogo, óbvio que tem a limitação do João, que o João falou que tá certo. Mas, tipo assim, é bom, por exemplo, ponta direita, quando a gente vai atacando pela esquerda, ficar bem espetado lá, pra dar uma opção pra gente tentar pegar os caras de calças curtas. Então, mas aí, Formiga, eu preciso que você venha jogar comigo. É, então. Que você que vai fazer essa bola rodar. Exato. Se quiser, o Romário tem isso. Não, ele me... Ah, péssima pisada, péssima pisada. Esse jogo, a gente vai jogar muito pelas beiradas. Para deixar que eu vou, para deixar que eu vou, para deixar que eu vou. Pobada. Vou dar no goleiro. Ô, pai, Jesus. Perdi uns anos de vida com essa bola, ok? Estou fingindo tranquilidade, estou livre. Perdi de início. Luiz, não tem como te ouvir, Luiz. Então esquece. Já volta atrás e não bate ali. Ah, lá, abre o João aqui. Que isso, cara? Era imensa essa bola, Betão, desde o início aqui, né? Sozinho aqui embaixo. Era só você falar, não te vi, irmão. Que isso, impossível. Não, não te vi, impossível não, Tofoco, eu não te vi, não te vi. Tem que ir no médico do olho. Sim. O olhista. E você no... De garganta, para poder falar. É. É porque estava muito óbvio, Beto. Eu não vi, cara, foi mal. O moleque não consegue mais andar, boa. Hum, boa, vamos... Ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Bate, formiga. Casio. Ai. Calma. Atrás tem. Passa aqui, papo. Eu tenho que passar aqui, Betão, no meu ladinho, pô. Cara, você não está entendendo como eu estou sem estamina. Cara, é só você vir andando enquanto a bola estava no alto. Não tinha como, cara. Pelo amor de Deus, cara, não tinha como. Eu sou um volante, cara, não tenho chute. Mas aí você... Ah, mas aí você faz o gol, pô. Cara, acho que eu sou o único do time que tem estaminas, pô. Ao meio, ao meio. Eu botei... Eu botei um de chute de longe, agora eu tenho 74 de chute de longe. Mas é bom, isso não é ruim não, pô. Que isso, cara? Não saiu essa bola? Não. Fudeu, vai dar minhas costas. Ah, não, 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 está aqui, está aqui embaixo. Foi não, foi não, foi não. Boa. Boa. Bonito, está bom. Pô, joga melhor a segunda-feira. Bom pelo tempo de progressão. Excelente, excelente. Perfeito, formiga. Faltou o quê? Diminui, diminui, diminui. É isso, não, mas não dá mais diminuir mais não, porque ninguém tem mais gás não. Pode, não, esquece. Quando eu estiver com a bola, quando a gente estiver com a bola no campo... Pode ativar aí, Bolívia. Pode tirar o Demote Mode. Agora eu botei o seguinte, quem spamar vai sair do sorteio. Apenas. Beleza? Então é isso, está ativado aí o anti-spam. Quem botar mais de uma vez, vai sair, só isso. Se você já colocou, se você colocar de novo, seu nome vai sair da lista. E eu não vou mostrar depois não, irmão. É só isso. Coloca uma vez e é isso, tá ligado? Se não, vai chorar depois. Ele gasta com rango, né? Comida, viagem, ostentação e etc. Carlos. Quanto mais os caras quiserem aparecer aí para spamar, vai perder a chance e depois vai reclamar. Galera, não irrita o Cazé aí não, gente. Porra, o cara é importante aqui para o time. Vamos flodar a casa do cacete, pô. Não, não está irritando não, porque é o seguinte, os caras estão participando do sorteio, aí estão botando dez vezes a mesma parada. Só que só uma vez eu participo, entendeu? Então, aqui eu consigo virar formiga, entre os laterais. Chegou, chegou. Mas entre os meios eu não vou conseguir. Tipo, de mim para o Cazimiro, sei lá. Vai, 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 é Cazé mesmo. É isso. Mais um. Vamos falando, cara. Canta a jogada, abriu. Aí. Paciência. Cazé, Cazé, Cazé. Não. Tá bom, foi boa bola. Ah, pegou o Cazé. Tentei sair, eu tinha que sair dessa bola. É, então, não. Posse não era para você. Bolão. Aí, coisa linda, porra. Golaço. Caralho, quebradinha de linha. Fodeu. Olha a bola, João. Olha lá, os caras me lembraram a Jaca. Acabo de informar. Na bola, Cazio. Acabo de informar que caiu a luz aqui em casa, hein. Que isso? Ô, beleza. Eu percebi. Não, mas era só aqui em casa, não. É no bairro. Agora tá religando. Tá religando pelo menos no prédio comercial. No prédio comercial tá religando. Gerador ligado, acendem-se. As luzes de novo, estou de volta. No jogo não entrou mais, mas a luz voltou. Deu. Muito obrigado. Ah, você que torceu, você que esteja ligado em casa. Não, para o outro lado. Calma, gente. Travou tudo. Foi uma coisa que mete um quadrado para o lado, Flamengo. Porra, que escolacho, mano. É para tomar no cu, Paz Hierro. O Chobar fez o gol, hein, Luiz. Mentira. Ah, não, foi com a Zé, foi com a Zé. Foi com a Zé, foi com a Zé. Pô, porque a gente tá ganhando logo no lance que eu caí, né? Provavelmente, né? Sim. Isso diz muita coisa. Zero, zero, zero. Eu tentei na primeira, o cara não deu. Ganhou, ganhou. Ai. No alto eu não ia ganhar. Não é difícil. Olha meu boneco. Mas talvez se eu desse um tapinha nele, tirar ele do jogo. Porra, tipo assim, agora eu vou te falar sinceramente, eu não sei porque que não tava funcionando no computador ali. Boa, João, monstro. Não, vai, vai, concentração, concentração, vou parar de falar. Não tô vendo, concentração. Pode continuar, Luiz, pode continuar. Não, não, eu quero continuar, eu quero ganhar o jogo. É você jogar. Eu digo que eu não sei porque que tá funcionando, cara. Meu boneco caiu no chão. Porra, acabei de fazer uma transmissão exatamente com esse equipamento aqui. Era conexão, não era equipamento. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. É, vai embora, vai embora. Chobar. Ah, não. Pô, eu bati de primeira essa bola. Acabou, 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 acabou. Aê, você! O time é pica, filho. É. Cara, eu bati de primeira essa bola. Não bota rematch não, não bota rematch não. Vamos dar lá. Ah, brincar, meu pau. Não dá pra botar rematch. Não dá pra botar rematch no Amistoso. Ah, ótimo. Então espera um pouquinho. Qual partida? O cara perguntou aí no chat. Casimiro, como é que eu sei se eu tô participando? Colocou uma vez? Tá participando. Colocou duas? Não posso garantir. Porque aí você quis fazer a graça. Cara, o bagulho é o seguinte. Tá com o filtro anti-spam. Apenas. Quem colocou mais de uma vez é taxado pelo bagulho lá. Quem quiser colocar e ir fazer uma coisa, tocar uma punheta, ir dormir, ir jantar, tudo bem. Quando chegar perto da hora do negócio, eu desativo o filtro. E aí a galera pode flodar de novo, entendeu? Esse momento agora é especificamente pra quem não pode participar mais tarde, entendeu? Só isso. Apenas isso. Beleza? Só isso. Tem gente que não pode. Mas fica tranquilo. Seu nome pode ter saído da lista, mas depois ele volta. Calma. Eu não seria tão babaca esse ponto, né? Não seria tão babaca esse ponto. Quem já colocou, não precisa colocar de novo. Mas, se quiser depois participar da corrente aí de fé da brincadeira, pode colocar também. Entendeu? E é bom lembrar, só participa quem é sub, né? Então, ó, o Reborn aqui, que tem a Coruinha e não é sub, o Matheus, vocês não estão participando. É só sub que participa do sorteio, né? Só subs, né? Sorteio só para subs, né? Deixa eu colocar aqui mais uns pontinhos. Os caras movimentam exatamente para fechar o passo e principalmente entre a gente. Eu estou entrando. Espera aí, Casimeiro. Estou entrando. Harry, eu estou entrando. E assim, meu celular aqui só tinha 20% de bateria porque já que parou de carregar por causa da luz, é que eu não consigo carregar. Carregar. Acho que acabou a luz. DJ Azeito. Aí você compra um fone sem fio. Chama. Não, vou te falar. Quando eu lançar meu canal na Twitch, que quando eu tiver a galera vai dar moral aí, aí eu vou comprar um também. Que isso. Eu não tenho um AirPod, não tenho um AirPodzinho. É iPodzado, porra. Acho que caiu a luz de novo. Não, não. Estou aqui, porra. Ih, caralho. Tu não tem um AirPodzinho? Não tenho essa porra, não tenho. Cara, vou experimentar outro estilo de jogo aqui, cara. Sabe o que aconteceu? Eu acho que faltou... A gente ficou muito... É o que a gente falou, muito concentrado no meio. E os caras fecham muito o meio, tá ligado? Os caras, quando você vê, tem uma linha de três caras ali na frente da bola. A parada é que, naturalmente, a gente vai ter muito pouco a bola e muito mais chances. E eles vão ter muito mais volume de jogo. Porque eles têm mais gente. Quando os caras têm 11 caras, esse L1 triângulo é muito difícil de entrar. Porque os caras não avançam. Muito difícil. Os dois laterais, eles não vão sair da linha. Então, assim, eu numa ponta que já não funcionam... por controlar outros bonecos e o Casimiro na outra, que mesmo assim ele consegue correr nas costas, vai ser muito difícil da gente ganhar essa bola. Então, o que é o jogo? É rodar a bola no pé. Esse triângulo tem que ser por baixo como foi o segundo gol. O cara é meu gol. Eu tenho 17 já, moleque. Quem? Eu tenho 17? Eu tenho 17 de overall, moleque. Caralho, gigantesco. Meu, eu tô de 5, mano. Tô mal. Tô mal demais. É pra escutar o mijo ou não? Eu tava jogando com... Eu tava jogando com meia, né? Com MC. Oi, como é que é? Escutar o mijo ou melhor mutar? Escutar o quê? O mijo? É, ou melhor mutar. Melhor mutar, velho. Tá bom. Vai, bota aí, João. Bota aí, já tá todo mundo. Não, calma. O Luizinho, posso chamar? Rapaz, eu tô colocando o link aí a quem quiser. Quem quiser, ó. Dá o likezão no YouTube lá pra gente, cara. Pô, gentileza, no iGames. Se inscreve também. Dá essa moral pra gente, pô. A gente tá fazendo aqui a transmissão junto do iGames. E pra isso... Deixa eles chamarem. A gente chamou a primeira pra eles jogarem na casa deles lá. Cancelei aqui, cancelei aqui. É Traíras FC, fala pra eles lá. Quem puder. Quem puder dar essa moral, mano. Pô, meu boneco é uma merda. Eu é 84 ainda. Traíras FC, né? É o nome do time? É, é. Traíras FC, sem acento. Tem mais. É, Espaço FC. Espaço FC. Vê se achou isso, né? Chamou. Ainda não apareceu nada. Apareceu. Bora. Pra dentro, hein, galera? É a... Ah, tem um cara aqui que o nome dele é Luiz F. Freitas. Sabia, Luizinho? Não é você. E deu o santo aqui. É. 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 No canal? Deu som no canal? É, pô. Se ganhar o Playstation, você manda pra mim. Você quer que eu dê o endereço agora? Ou não? Você manda pra mim. Você fala que você viu um Luiz F. Freitas aí e tu mandou. Será que tem um homônimo? Pô, devem ter milhões. É, eu sei que tem. Porque tudo que eu quero pegar não consigo. Aí eu tenho que ficar botando essas merdas aí. Tipo assim, Bruno Formiga só tem tu. Que isso? Tem um lutador de jiu-jitsu. Que isso? É Jussie Formiga esse. É Jussie Formiga. Mas eu acho que tem um surfista, então. Tem alguém que é Bruno Formiga. Mudou isso? Eu conheço a querida aí, só. É, no Twitter tem. É Bruno Formiga, o meu. Consegui. Mas o Instagram não rolou, não. Cara, não tô de ponta ainda por enquanto. Tá ótimo. Mas cedeu. Ai, que bolão. Você é gênio, Bel. Você, casil. Porra, vamos, mano. Que bolasso. Você é gênio, Bel. Porra, meu troco. Não dá ele um, não dá ele um. Não demora isso. Caralho, que bolasso, Beltinho. Esquece. Mas eles não bolaram. Pode me chamar de Google. Calma, calma, calma. Fudeu, fudeu, fudeu. Calma, calma. Tá de boa, tá de boa. Voltei, voltei, voltei. Esse gol é teu, esse gol é teu. Pai tá um, pai tá um, pai tá um. Pode me chamar de Google. Google? Caralho. O Google cai de vez em quando, você não cai. Fala. Beleza, aí foi pra me elogiar tudo. Ferra, fera. O cara volta muito rápido. Esse cara não tava no último jogo não, tá? Quem? O cabelo azul? Tava sim, é o zagueiro. Não, não, tava não. Ou tava, não sei. Tinha o zagueiro de cabelo azul, mas pode ser outro. Realmente eu não vi quem era, mas tinha o zagueiro de cabelo azul. Perfeito. Ah, mas continua lá. Ah, não, o zagueiro tá lá. É, o lateral acho que não tava mesmo não, pode crer. O Vini, o Vini Castan, meu, andou uma DM, cara. Falando, vou te marcar. Qual é, Vini Castan? Então, mete no seu lugar, garoto. É, pô, tu já tomou o gol aqui, foi nele, porra. Caralho, meu passe foi bonito mesmo, mano, nunca mais. Porra, tu tá maluco, teu passe é um absurdo. Uf! Ô, João, essa bola aí, não sei se vai ser regra, não, mas esse goleiro eu costumava espalmar um pouco pra entrada. É, então, é que assim, o que aconteceu? Grande, grande! Nada de graça, porra. Eu corri pra trás, só que aí do nada ele selecionou pro volante, entendeu? Essa é a merda do meu boneco. Que é trabalho, porra, literalmente. Ih, o cara é Mac. Ah, fizemos um gol importantíssimo, tá? Porra, porra. Isso aqui tá valendo o que pra você, ô, Luiz? Tô apostando dinheiro? Não, tá valendo nada. Não apostamos nada, não apostamos nada. Tá valendo a dignidade. Como é que tão lançando esse projeto aí? Vou fazer o merchan agora também. Entendi. Nossa, nossa bola. Perfeito. Os caras fazem eventos, né? A fábrica, a galera conhece aí, lançando um projeto de esportes aí, fábrica. Maneiro. Eu sou free agent, hein? Opa, se quiserem me contratar... Tá maluco, cara. Vocês são do time aqui, cara. Ai, Luiz, você não viu. Não vi mesmo. Bonito. Mandou! Ah, Luizinho. Ai, que bonito. Ai, quatro, cara. É porque eu achei que o curso natural os caras iam marcar, eu tentei fazer um diferente. Quase deu certo. Hum, falta. Ah, achei que tinha tocado, perdão. Eu não gasto mais energia no jogo, não, porque, assim, no outro jogo, você não precisa voltar, cara. Você não precisa voltar. Eu não volto mesmo, mas, assim, mesmo ficar correndo igual um doente aqui, só no... Bem marcado. Todo mundo jogou bem. Linda bola, Belt. Caralho, que você tá fazendo isso? Formiga no pé, no pé. Boa. Perfeito. Eu fiquei... Eu vi muitas opções ali, mas pouca confiança. Domínio foi escroto. Dominei. É, todo mundo te ofereceu, pelo menos. O importante é o jogo acontecer. Perfeito. Coragem pra jogar, já diria meu mentor, Fernando Diniz. Sim, merda. Aí o Luciano enlouqueceu, né? Morrice pra jogar. Eu tô no cara de trás, tá? Ele vai tocar atrás, sou eu nele. Aí, errei o bote. É, bateu nos caras, bateu nos caras, fogo amigo. Na em cima. Boa. Boa bola, puta merda, boa bola. Aqui no meio tem, formiga? Não. Bonito. Tá bom. Ai, foi bonito, foi bonito. Boa bola. Tinha dado um pouquinho antes. Fora que essa bola balançada, o goleiro sai, mas foi boa bola. Foi muito balão. Porque se dar antes, eu tava mais bem posicionado até. Cadê o goleiro? Embaixo? Boa. Segundo pau, olha lá, o meu canal. Ah, era você, formiga. É você. Acho aí. Jantou. Isso. Vai em cima. Botei na fogueira, botei na fogueira. Ah, meu cara, isso. Hum, se tu dá em mim, foi mal, valeu, valeu, valeu. Estudar ali em cima, em mim, me papar. Tô na cobertura de trás, tá? Isso. Boa bola, Brasil já. Pô, atuação segura da nossa zaga, Joãozinho? Por enquanto, 100%. Desculpa comigo, atrasei tudo agora. Não, fez certo, pô, o jogo é esse mesmo. Ah, chumar. Falei do castan, ele tá seguro, mano, o castan tá seguro, mano. Tô no cara de trás, tá? Beleza. Segundo pau é seu. Ai, eu dei o teu. Caralho, ele ficou teudo, mano. Embaixo? Pode virar lá em cima. Boa bola. Passei, cara, beleza. É, o jogo escolheu linda. Falta. Não dá? Ele deu, ele deu, ele deu. Tô aqui, João. Calma, tem no casinho. boa, boa. Que isso, deu certo, vai. Bonito. Ai, era mais uma lá. Não consegui andar a linha de passe. Vai dar em cima. Ai, boa bola. Mas não era no, no ex, não. Eu tô no do meio, João. Excelente. Caralho, que coisa maravilhosa. Coisa linda, rapaziada. Não era no ex, a bola foi mal. Calma. Segura. o Bob Marley. Isso, o Bob Marley. É isso, Ai, cara. Gigante. Ficou muito bem. Gigante, tensão gigante. Tá legal, eu achei que tu ia estar em primeira, pô. Então, eu tava meio de costas pro gol, meu boneco é canhoto. Ah, pode crer. Boa. É, fiquei meio que esperando. Deu. Já dei. Bolão. Vou ficar esse lance, hein. Ah, essa bola não dá, não é burrice. Eu tentei andar pra trás, hein. É porque o goleiro é gigantesco, o zagueiro é enorme também, eu tô, viajei. E o Luiz nunca vai ganhar. Pode ir nele, pode ir nele, João. É, meu boneco é muito pequeno, pra ganhar essa bola é só um milagre. O pai tá no meio. Tá bom, Excelente. Tá bom, tá bom. Excelente. Eles estão jogando sério? Não, a gente vai ter um momento de descontração pós aqui, mas aqui tá valendo fazendo aqui, pô. Ah, porque o adversário é bom, né, cara? Pô, vai com o jogo bem competitivo, cara. A fábrica aí faz o que? O tardezinho? O que que eles fazem lá? Ih, o Luiz dormiu. Cadê o Luiz? Tudo bem, Luiz? Fala de novo. Fala, faz a pergunta de novo. A fábrica faz o que lá? Os eventos, os eventos? Ah, não, os eventos fazem vários, desde a tardezinha, que acho que é o mais famoso, que a galera conhece. É, por isso que eu levo a bola, outros 500. É isso, já valeu o ingresso, entendeu? Galera chapa quente, galera chapa quente, Os caras são chapa quente, eles são chapa quente, mas estão perdendo. O rei não que o Neymar passa, é o Mil Sorrisos, né? A zaga deles é o 86. Pronto, então vamos, então vamos botar na mesa aqui. É, vamos botar na mesa aqui, porque eles podem ser chapa quente, mas estão perdendo, então tem uns ingressinhos, para eles desembolsarem uns ingressinhos. Tu não arrumou um ingresso, ô Luiz, um camarote? Para que evento, cara? Para dizer, por exemplo, camarote Rio também, eles que fazem, os mais maneiros do carnaval carioca. Impressa não, Luiz. E ninguém me falou nada, até agora. E é tudo isso que eu tenho para dizer para vocês, e agora estão lançando também o projeto de eSports, o galera pode seguir lá no Instagram também e conferir. O que é isso? Tá bom? Aí foi bonito. Aí foi impactante. Não deu o casio, calma. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, olha o Mário, o que é isso? Essa bola não vai entrar. Não tem como entrar essa bola. Tenta cruzar rasteiro, cara, porradão para o meio da área, que aí é mais fácil. Se não puxar a camisa, já era. Só mexeu o goleiro. Já era, é o meu. Tinha que ter saído antes, o João, mas também não tinha como. Cara, esse cruzamento não está entrando, galera. Não está entrando, exatamente. Já tem uns três desse e não chegou nem perto. Eu vou te falar, é melhor botar aqui de falso nove, é falso nove. Até porque o baixo é baixo. Mas dá para cruzar arrasante, cara. Beleza, mas nenhum cruzamento foi feito arrasante até agora, porra. É porque os cruzamentos dele não alteram muito perto. A gente só deu a bola para os caras, cruzamento. Não tem como não. Foi nerfado? Não é nem questão de ser nerfado, cara. Não, não, não foi não. É que foi diferente. É um atacante anão e um zagueiro gigante, porra. E um goleiro maior ainda. Te fudir, né, formiga? Desculpa. Tá bom, valeu, valeu, o jogo acertou. Vamos sair mais para o jogo, galera. Vai, Luiz! Calma, porra. Ah, eu... Espera um pouquinho mais. Sério, esses espaços não dá, né, mano? Era encurtar espaço. Mas a gente jogada foi boa, tu vê que quer dar uma quebradinha de direção, os caras ficam, porra. Muita gente. Não sobra, João. Tá. Eu sou teudo, mano. É, muita gente mesmo, é foda. Tu vai pegar um cara, tá todo mundo correndo, sem parar. Boa, Belt. Tem meio. Ai, que meio. Direto. Não tinha como, cara, tá pressionando. Pô, que é isso, cara? Eu cheguei na... Bem demais, Joãozinho. Bela, mexe. Bateu mal demais, rapaz, hein? Bate cruzado, ele faz o gol. Mas era o único que... Não era, não. Se ele bate cruzado, ele faz o gol. Fodeu. Não, não, não tinha como, ia bater no zagueiro. Tá bom. É isso. Isso aí, todo mundo complica, hein? Se for não falar. pegar um rebotinho também. Segunda bola. Segunda. Segunda bola. Segunda aí. Boa, João. Boa leitura. Deu, deu, deu. Que rica. Tá bom. Bolão, formiga. Bolão, formiga. Vai que você já passou, é você, Casimiro, estourado no gol, cobertura nele, não. Um pecado. Porra, ele saiu bem pra caralho. Ganhou da bola, formiga. O que é bom para absolutamente nada? Ai. É canhado. Ah, não. É canhado no gol. É falso, pro peço. Tô com você. Ah, tem aqui mais uma rolada no baixo. Desculpa, viajei, viajei muito. Tu quer rolada, Luiz? Ah. Que isso, a zaga aberta. Sai se... XO, XO. Que cagada, hein? Santo impedimento. Se quiser virar, João. Tá. Esse cara tá puxando muito na lateral. Baixo. Não. Primeiro. Boa bola, boa bola. Fluiu, fluiu. Você tanto pediu a rasteirinha, não deu porquê. Falou pra caralho da rasteirinha. Eu dei a rasteirinha. Mas essa não foi ruim, não. Essa não foi ruim, não. Essa não foi ruim, não. Dava a rasteirinha no primeiro. Essa não foi ruim, não. Dava pro Luiz disputar essa bola. Dava, mas tem que matar o cara agora. Cruzado? Vai dar de novo. Nossa, ele foi forminha. Ah. Mais, 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 mais. Cara, a gente tá aberto demais. Não tô entendendo o que aconteceu. Tá demais, tá bizarro, cara. Não é culpa nossa, não. Mas a gente tá abertão. Não, é, pô. Porque os caras tão pegando a bola. É o feeling, é o feeling do game. Os bots tão indo pra cima. É coisa que não acontece lá, né? Boa. Eu vou, Cardio. Eu vou. Ai, genial. Vai ter que ser duras vezes. Os caras organizaram o time, mano. É. Mas a gente teve mais chance nesse do que no outro. É verdade. Ai, dava pra eles? A chance mesmo a gente teve duas, né? Mais ou menos. A outra a gente não teve nada. A outra teve mais tempo também de jogo, né? Sim. Na provocação, por acaso, a gente... Isso aqui ainda vai no mínimo que isso aqui vai ter. Vamos buscar, pô. Dá, dá, dá. Só tem jogo. A foda a estamina dos caras, cara. Esse tem muito mais que a gente. É. E a gente corre por um, né? A gente corre por vários. Nada. Errei. Rolão, João. Eu vou não. Formiga. Dê aqui embaixo. Bonito. Agora cabe. É isso. O que é isso? O que é isso? Gênio! Gênio! Você vai mamar! Você vai mamar! Gênio, cara. Caralho, que momento. O que tu fez foi sacanagem. Porra! Não existe. Não existe. Ele foi marcar o Luiz lá, porra. Caralho, você é gênio demais, moleque. Que isso? Grava essa porra. Ele fez uma cara de puta quando cruzeu errado. Não, caralho. O que é que acontece? O que é que acontece? Eu cruzei apertando o L1, porra. Para a bola fazer a volta no Luiz. Eu falei, não. Eu falei, porra, eu vi ele saindo. Tu cruzou outro chute. Porra, concentração. Concentração. Eu cruzei, porra. Concentração, meu goleiro. Eu cruzei, porra. Eu vi ele saindo. Eu reclamei que ele estava saindo, porra. Não reclamei do chute. Eu dei o cruzamento. Sei lá. Ai, caralho. Nossa senhora. Atenção nessa segunda bola aí, formiga. Isso, formiga. Vamos brigar. Atenção, concentração. Uma cagada da história, cara. Goleiro. Ai. Vamos buscar a virada. Vamos buscar a virada. Foi mais prudente. Mas eu estou aqui embaixo para a virada de jogo, hein? Perdão. Calma aí, Uca. Ai, calma. A nossa ainda volta com o zagueiro. Ao meio. Ao meio. Isso, calma, calma. Calma, calma. Ai, meu pai do céu. Ai, meu pai. Sou frioiro, meu pai. Agora. Ah, foi mal, demorei. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Vamos, desculpa, cara. Você e Belt tem atrás. Caralho, Belt não tem mais energia, mané. Eu quero, quero, quero. Eu estou tentando, mano, mas... Correndo muito aqui, cara, para marcar. Pior que eu ainda tenho metade da estamina, mas... O moleque é lento, né? Eu troquei a build para volante. Tem atrás. Merce cumprida. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Caralho, mano. Que bagulho. Eu vou ver o clipe aqui, mas foi inacreditável. Isso é um absurdo. Eu reclamei do cruzamento, cara. Foi. Só para segurar ali. Ela achou. Deu, 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 rodou, rodou, rodou. Caralho, 90, agora que eu vi. Bom, prorrogação de novo. Isso, agora último ataque, último ataque, hein. Falta. 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 Nada. Não deu falta. Que isso, deu nada. Vou dar um e um. Marca, marca a frente, marca a frente. Vai você que eu estou no cobertura. Levantamento de peso, levantamento de peso, isso. Acabou, 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 acabou. Que isso, cara, que que isso, malandro. Que brindico. É que a cara do Casimiro foi sacanagem, velho. Vai para a prorrogação. Eu não vi, cara, mas tudo é maravilhoso. Não, porque eu vi assim, pô, porque eu vi o goleiro sair e falei. O que que está acontecendo aí, gente? Tipo assim, de que merda. Pô, mas está trabalhando. É que o cara leu, só que eu escrevi errado. Que que é isso, cara? Como é, cara? Não vou. Esse gol foi de uma genialidade sem tamanho, sem sacanagem. Não pode alt-tab? Eu não estou no PC, não, cara. Eu estou no PS4. Caralho. Pô, esse controle do PS5 aqui é gostosinho, Beltrão. Porra. Ela é o gordinho, que nem eu. Caralho, cara. Que que foi esse gol, irmão. É uma delícia de controle. Eu estou falando mutado há mó tempão aqui. Gol, idiota. Sabe o que eu faço é gol, idiota, né? Afinal, eu sou um idiota. É o difícil, cara. Que gol, eu. Cara, é bom lembrar, ó. Quem está flodando aí a exclamação, se você botar mais de uma vez, cara, você não está participando mais, tá ligado? Você só vai e eu vou poder botar de novo lá na frente. Acho que tem falado que é banir. Não, está com o filtro de anti-spam ativado lá no bot, entendeu? Então quem bota duas, três vezes, o bot tira do sorteio. É foda que eu já fazia isso, que os caras estão querendo causar aí no chat. Pode pôr, pode pôr. Calma, calma, calma. Vou dar aqui atrás. Pronto, bonito. Almei, almei. Rasga. Bonito, tá bom, deu certo. Aí eu aqui, bonito. Segurar um pouco até em cima. Você viu o baixo até não? Sim, 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 sim. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Comigo lá em cima. Vou voltar o jogo, calma. Isso, isso, isso. Ficar um pouquinho com a bola, gente, mano. Pode vir. A gente vai correr muito. Dino, primeiro. Passou! Passou! Você? Agora vai. Ai, que pecado. Eu bati cruzado, tinha que bater reto. O carrinho fechou o chute cruzado. Monstro consagrado. Quem é que era? Ai, agora não mais. Não tinha opção. Foi mal. É, ok, isso é uma opção. Tem que ir dando meio. Calma. Ah, isso. Embaixo? Nossa, nossa, isso. Não sei se vale a pena. Já tô lá atrás, já tô lá atrás. Pode dar, Casu, pode dar, Casu. Eu e Beltrão. Você sabe. Vou dar curta aqui, cara. Aí não. Aí sim. Vou no pau. Isso. Aí sim, pô. Aí, baixou. Por que que meu cara baixou? Por quê? Baixa, baixa. Às vezes é até melhor, às vezes é até melhor. Calma na colina. Tá lá. Ai, que isso? Gente, como que essa bola não entrou, gente? Ai, mano. Aí é pecado demais. Esse jogo ainda tem um bagulho do olhar lá, no pênalti? Ah, aí mamamos, cara. Fecha ele, fecha ele. Isso. Esse aí, vou te falar um negócio, hein. Ele perdeu um gol ridículo. Tomando esse porra até agora. Fodeu. Só porra pra frente, João. É. Showbap, filho. É o Luiz que bate no saco do cara, porra. Hum. Tá fechado, já. Isso. Pode ir, João. Ah, não. Ele é perigoso. Nada. Boa, Joãozinho. Pô, eu fiquei esperando o caso. Perdão. Você tem que passar esse jogo aqui nos pênaltis. Vai pros pênaltis, né? Vai. Vai. E quem bate o pênalti do bot? É tu, João? É. O João bate, defende. E a gente bate os nossos. Nossa, minha santa, Genoveva. Esse cara ganha todos no alto, moleque. É, ele é muito grande mesmo. Tem que tirar, dar um bico pra frente e coloca uma bola do jogo. Calma aí, goleiro. Pô, cabeçada da puta que pariu. Na mão. Não precisa nem sair do contra-ataque. É pra ficar aqui, pra tirar essa última bola do primeiro tempo. Boa. Só tira. Boa. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Eu apertei, mas o cara me fechou. Tá ótimo, tá ótimo. Pô, a gente foi bem nessa prorrogaçãozinha aqui. Aquela eu vacilei na lateral. Porra, mano. Tinha que ser gol meu ali, cara. Lembrando que nós ganhamos outro jogo com gol no segundo tempo pra prorrogação, hein. Porra, mas... Caralho, que merda. No segundo tempo que só deu a gente. Eles botaram duas bolas na tela. Não, jogamos bem, mas a gente não criou. Bel. É excelente. Sim, sim. Jogamos melhor, mas não criamos o suficiente. Cara, os caras têm 14 finalizações. Zingzul. Saudade do Zingzul. Zingzul. É, então, mas aí é aquele negócio. Tem muita gente pra atacar junto. A gente tem três, mais ou menos quatro. Cara, já diria o José Mourinho. Fique com a posse de bola que eu fico com os três pontos. É, aqui é uma frase de efeito, mas aqui na prática... Funciona é bom. Lá em cima, que o cara é marcando aqui embaixo. Justo, justo, justo. Amei, Uca. Oxi. Amei, Uca. Minha santa Cecília. Tem atrás. Bonito. Vou esperar meu lateral passar no overlap. Não vai passar. Amei, eu amei, Luilberto. Ah, eu tenho confiança pra essa bola, não. Dei ali, ó. Isso. Ó, tem que quebrar essas... Ah, baralho, que bom. A gente tem que passar essa primeira linha de marcação deles aí, cara. Porra, aqui eu tava... Porque aí vai clarear. Essa segunda bola que é muito perigosa. Pô, eu tava confiante desse gol aqui. A gente tá flutuando ali por dentro. Eu e o Kazé estamos por dentro. Esse cara tá morto já. Que merda, cara. Fiquei puto agora, cara. Isso, isso. Perfeito. Deu? Eu tô escutando aí. Desacelera aí, desacelera aí. Desacelera aí. Bonito, João. Não vai dar, Kazé. Eu sei, sei, sei. Só tô... Porque eu tô ganhando terreno. Fui, primeira! Ah... Tô tentando achar o espaço aqui. Tá bom, tá bom. Perfeito, eu acho. Tá, não. Era de primeira, o Beltin. Era de primeira. Pô, o formiga ganhou um caralho, cara. O raciocínio é muito rápido. Não adianta ficar falando, pô. Perdoa... Não, mas eu te avisei na hora. Eu falei de primeira. Eu falei de primeira. Não deu pra ver, não deu. Acabou, porra. Ah. Aguarda atenção nessa bola que tem que estar no baixo. Fração de segundo, essa porra. Boa, perfeito, Joãozinho. Melhor ainda, mais. Eu só dei porque eu tinha apertado um quadrado, cara. Eu achei que meu mulher... Ô, 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 ô. Tá bom, tá bom, tá ótimo. Joãozinho. Eu vou subir um pouquinho mais, porque agora... Se quiser dar um cone depois de mim... Tipo assim... Eu tô cansado, mas tô suave. Peraí, Sarinha. Alguém vem na entrada da área, você comigo. Pra você pegar essa sobra aqui, ó. Essa bola, quando ele for no fundo, o roxo vem pra entrada da área. Pra pegar. Ai. Tentei jantar um cara ali pra atrasar um pouquinho, mas não consegui. Não tem caô, não. Não tem caô, não. Pô, até muita cagada. Não deu. Muita cagada. Não tava. Esse gol aí foi... Esse gol aí foi cagada pra caralho. Não, de gol cagado a gente não ia acabar muito não, né? Não, sim. Total. Total. A gente achou um gol aí bizarro. Triste. Excelência é pro crowd, né? Triste. Não, calma. Tem mais um jogo ainda. E tem o finalzinho agora. Aí não dá, né? Triste. Duro. O finalzinho foi... Ah, os caras vão prender a bola mesmo? 11 contra 4? Peraí, cara. Foi prender a bola, tomou um não aqui na chamada. Não, faz isso não. Aí voltou. Porra. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Tá aqui, pariu. Olha lá. Tomou mais um. Pasta dois. Prende não, prende não. Prende não, é. Aí voltou. Porra, pelo amor de Deus. Só falta essa, né, cara? A gente jogando com os caras que os caras prendendo a bola com 11 caras. Fodeu, né? Não dá nada. Caiu aqui, né? Bom. Último jogo, mas é o menos importante. É, triste. Tivemos chance. Aquela bola minha tinha que entrar. Administrava. Puta, aquela ali é... Aí. Pior que a gente começou o jogo voando, viado. Deu assistência maravilhosa. Sorteio tá valendo? Cara, eu abri o sorteio pras pessoas que querem participar de forma séria, botar uma vez e fazer as suas atividades, tá ligado? Mas tem uma galera que quer ficar spamando o bagulho. Eu botei só pra galera botar uma vez, cara. Tá com o filtro de anti-spam ativado. Então se a galera botar duas vezes... Tem que sair, né? Tem que sair. É, só tem como continuar, né? Se a pessoa colocar o filtro de spam duas vezes, se a pessoa colocar duas vezes o bagulho, já não vai contar mais, entendeu? Entendeu? Se você colocar duas vezes a exclamação... Pô, cara, o Ligo não se tocou ainda, cara. Puta que me pariu, hein? Pô, exatamente. O que que tá acontecendo? Quanto a gente tem que falar isso, cara? É pastor? Pastor? Casimiro Pastor? Porra. Não é no TG. Não é respeito aí, rapaziada. Meu Deus do céu, hein? É porque os chats ficam muito... Olha o que o cara mandou pra mim. O teu seguidor aí, ó. Casimiro, mandou assim, ó. 90% são botes do sorteio sim. Não gostou, vem na mão comigo. 5 minutos sem perder a amizade e sem dedo no olho. Mandou pra mim. Tá um piroca, né? É, tipo assim, eu já avisei aí. Os caras tão... Os caras tão colocando várias vezes, cara. Aí o nome vai sair da lista lá depois, tá ligado? Porra, caralho, meu irmão. 30 vezes já foi falado, gente. Puta merda. Ah, tô tiltado que perdemos o jogo? Sim. Sim, te falo. Sabe o pior, cara? Eu tô vendo aqui quem tá elegível pro sorteio. Aí tinha 1.200. Agora tem 1.118, tá ligado? 80 caras saíram da lista aqui porque botaram de novo. Não é que nem a promoção que quanto mais você manda, mais chances tem de ganhar? É, pô. E aí? Vamos lá, Luiz de Luiz Formigas? Não, e tipo assim, se colocar de novo, não entra de novo, tá ligado? Esse que é o problema. Como é que eu tô arrumando lá, que falou? Saí, tava 2x2, voltei, tá 4x2? Pô, então, cara, depois do gol que eu fiz... Voltei meu boneco de volante, Belch. Depois do gol que eu fiz... Os caras mandaram você fazer o boneco ADD, ó, Beltrão, em vez de ser Vol, que ele fica melhor. Eu fiz isso agora, cara, mas... Sei lá, mano. Ele fica mais rápido. Eu vou jogar com esse boneco ADD agora. Eu já tinha uma build. A galera tá perguntando que horas você vai abrir live, Beltrão. Vai ter live hoje, não? Vai, cara, mas eu não sei que horas eu vou abrir, não. Perfeito. Porque eu ainda tô trabalhando, tenho que fazer algumas coisas pra não acabar. Vai ter. Caralho, moleque, eu não envio... Caralho. Não envio E-Games? É. Mas vai enviar, porque a tua internet é a já, tu envia em 10 minutos. Não, 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 não. Não é enviar por subir numa nuvem, não. É só mandar o... Tá ligado? Ah, tá. Ah, isso aí, porra, então, mais fácil ainda. Sim. A internet do Beltrão é de 500 mega, porra. Não, não, é 300, cara. É uma boa internet. Ah, porra. Porra, caralho. Ele falou 500, não é 500, é 300, porra. Fala 300. Que graça. Fala 300, fala 300. Tá de capitão ainda. Cara, tá tendo muita... Ah, desculpa. Quer ficar? Não, não, não. Nem fudendo. Tá doido? Você mexer goleiro, sem fazer porra nenhuma? Você nem joga fico direito? Não sei o que eu ia falar, não, Flamengo. O que eu ia falar? Qual o ticket do sorteio? É exclamação PS... Exlamação 2 PS 5 Natal. E o Hype Train tá aí, level 2. Vambora, hein? Só participa quem é sub bom lembrar, né? Não tem como configurar o boss pra mandar um sussurro? Não tem, mano. Mas se você digitou no chat, você tá participando, cara. Daqui a pouco eu vou mostrar. É, porque não tem o que fazer, pô, mas... É um serviço da Twitch, pô. Pode... Deixa eu ver se pode puxar. É o João que envia? Sou eu, ou eles, não sei. Pode chamar, pode puxar, pode puxar. Eu vou trocar esse apor do caralho aqui, o negócio, e vou ver se fica melhor o áudio, porque eu tenho que girar pro celular pra carregar que você não vai dar. Se eu cair aqui é porque realmente acabou a energia, porque tá chovendo para um caralho. Ih! Como é que chama mesmo essa porra? Se você cair, a gente vai cair de... Não, se você cair, cai todo mundo, papai. A gente vai mamar até... Não, é que assim, tá chovendo um absurdo aqui em São Paulo. De janeiro a janeiro, né? A gente vai mamar demais... Ai, e fábrica? Pô, manda ele jogar de laranja o jogo aí, a gente de preto, cara? Puta, é que eu... É que eu botei pra confundir menos, porque o laranja dele é preto também. Ah, é o João que muda, né? É, sou eu. É só você falar também, mas... É que eu não sei como é a cor do short essas coisas. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo ótimo. É que eu botei uma chuteira rosa, ficaria legal com preto, entendeu? Entendi. Pô, com cinza não? Cinza? Isso não é cinza, isso é cinza? É um... É um gelo, né? É, isso é um... Caralho, o pai manja muito, né? Palheta de cores? Porra, o pai é o stop humano. Segurei, segurei, doisinho. Tá me escutando? Nossa, segurei, segurei, segurei. Sim, estamos escutando, não toca a bola. Eu já escutei, calma, também não precisa gritar comigo. Só perguntei porque eu botei no computador. Se der aqui embaixo, tudo bem. Aí trocou sozinho, porque é o tempo mesmo, o tempo é o tempo. Segurei, eu tô... Não tô jogando. Relaxa, relaxa. Calma, calma, o pai tá aqui, pô. Cheguei, cheguei. Quando o João demora a voltar, a máquina comanda. Graças a Deus. Pode dar uma pausa, na real. Pode, mano, volta dez horas que é hora do sorteio, se você quiser, se você desejar. Fique à vontade, irmão, tá tranquilo, tá em casa. Não vou sortear do nada, não, ainda vou passar um tempinho na tela lá e tal. Vai. Cara, então, esse jogo eu vou subir ainda menos, viu? Porque eu, como eu tô de lateral, na minha build... Enlouqueceu. É. É, mas deixa eu dor no drible de corpo, tá bom. Para o Chacobão, para o Chacobão. É o perigo do contra-ataque. O segundo pau aqui, Junzi. Isso, meu goleiro, bem demais. O que é esse pênalti? Pô, não existe, pô. Uma hora depois da animação, cara. Pô, não existe, irmão. Papo reto, não existe esse pênalti, cara. Não existe esse pênalti. Calma, calma, calma. Não existe. Vou ter que ficar calmo, pô. Não existe do cara dar um pênalti desse, porra. Vai cavar, hein, João. Calma. Nossa. Não é, porra, não existe. Acho que não é moleque, não. Não, não é jovem, não. Não existe esse pênalti. Vai ter bem pra caralho o pênalti. Pênalti infantil. Essa foi a resposta aqui do chat, ô, Betrão. E aí? Ah, porra. Sim, igual a mim. Caralho. Que chuva, fodeu. Chovendo. Chove na região metropolitana de São Paulo, é isso? Essa é a informação? Perfeito, perfeito. Calma, formiga. Domina a bola, cara. A bola tá pegando fogo no teu pé. Confio em você. Não pega fogo, não. Posso ter que ir primeiro mesmo. Só saiu errado, não é? Entendi. Desculpa, então. Desculpado. Pô, esse pênaltizinho é escandaloso, cara. Scandalous. No inglês, né? She's so scandalous. She's so scandalous. Depois alguém procura. Scandalous, Nate Dog. Domínio de merda. Posso ser uma merda também. Ah, caralho. Pega aí. Clima quente? Nada. Clima quente, a minha gente soa. Clima quente é o caralho. Já era sabe que eu não guardo formiga e vice-versa. Não tem clima quente. A realidade é essa. Fale por você aí, mano. Ah, pronto. O cara não consegue, né, cara? Ele não consegue. Ih. O cara enlouqueceu. Tá. Começaram a se soltar, né? Ai, mentira, cara. Vai dar de novo, professor, filha da puta? Não, aquele ponto foi pênalti, cara. Eu fiquei puto do meu boneco ter dado um carrinho que durou três horas. Ah, eu sei, mas porra. Não existe exatamente. Segura. Segura. Canta, canta, canta. Não é não? É assim, é assim. Vou bater não, hein. Botar o... 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 Vou ficar lá atrás. Ele tá de volante também. Luizinho, canta o racionagem pra gente aí. Estão pedindo. Ah, acabei de cantar. Meu Deus, é agora. Ai. Ai. Muita gente. Não é possível. Não é possível. É assim mesmo? Eu só tentei tocar. Ainda deu falta a minha ainda aqui, filha da puta. Esse juiz tá mal intencionado, hein, Luiz? Vem na nossa casa pra fazer isso? Pô, absurdo. Esse juiz você contratou pra amistoso? Desgraçado. Você que tratou esse amistoso aí. Por isso que eu não gosto de juiz. Eu não gosto de juiz. Você já bateu em juiz, Luizinho? Não, batei em juiz não, mas discutir... Ah, mas discussãozinha é obrigatório, né? Não, batei em juiz e nunca batia. Não, mas discussãozinha é obrigatório. O juiz já tentou bater em mim. Discutir acaloradamente? Não, no ano passado, inclusive. Copa Sérgio. Ou melhor, a Copa Sérgio. Copa Sérgio, né? Cara, essa jogada não dá, né, cara? Meu boneco não dominou a bola, pô. Aí o juiz, eu desarmei o rapaz na bola. Claramente na bola. O juiz deu falta. E aí você falou o quê? Na bola, professor. Eu falei, vai tomar no cu, seu filho da puta. Ai, Beltinho, que Beltinho, o quê, cara? Era o formigo, é verdade, tinha esquecido. Porque eu já tava puto com esse juiz. Porque ele já tinha sido cheio de marra no meio do jogo lá, mais cedo, tipo, antes da partida. E... Tinha me puto... Ai, bolão, quer dizer, eu tinha me putecido com ele, já tava puto com ele. Aí ele mandou essa, eu falei, vai tomar no cu, seu filho da puta. Aí ele me expulsou, obviamente. De fato, né? Ele me expulsou. Fazia um pouco de sentido, né? E aí eu fui andando e xingando ele. O que é isso, gente? Andando de costas pra ele, né? Quando eu sentei no banco, eu vi que ele tava chegando na minha direção. Aí o pessoal do time segurou ele. Ah, merda. Como você sairia na porrada com ele, a Vera? Claro que não, ele ia me bater igual um... Cão vadio. Ele é forte? Não, mas eu sou fraco. Ah, tá bom. Não tinha o que fazer. Ou era lá, ou era... Ah, e voltou a resenha? 2x0 pros caras, tá vendo? É, é... Porra. Fobriga tava quieto. Mas não tem jeito, senhor. Não, eu fico só ouvindo aí pra ver onde vai parar, porra, né? Porque a resenha é o caralho, ficar contando historinha. Mas não tem jeito, cara. A gente começou tiltado já, por causa da derrota no último jogo aí, cara. Então beleza, vamos contar a piada aí. Mas não tá contando piada não, cara. Contando história. É muito maluco, tá putaço. É muito difícil buscar, cara. Perdemos ingresso. Baixo. Que ingresso? Exatamente. O Luiz nem negociou isso com a gente, cara. Mas eu ia negociar. Que isso? Aí cedeu, papá. Pô, cara. Você jogou no monitor de nove, Beltrão? Polegada? Porra. Não tá me vendo? É, Casimiro. Inclusive, você fez um gol com um passe que o de um cara que tá jogando no monitor de nove. Porra, eu tava do teu lado naquela hora, né? Ah, puta, que te pariu, porra. Não tá vendo nada, cara. Porra. Não tô falando que eu não vi, cara. Tô falando que a bola veio muito pra mim. Eu não sabia que ela ia pra mim, nem o João. A bola veio muito pra mim e pica, tá? Essa bola era pra mim, João? Não. Tá vendo? Aí fica difícil, porque o João tá falando toda hora que ele tá com ela pra mim. Ele tá comunicando. Vai ser enfiado histórico, hein? Vai não, vai não, vai não. Não, vai não, vai não. Não, vai também, gente. Calma. Pressãozinha, a gente tomou no outro jogo também, cara. Tem que fazer. É 11 contra 4, pô. É. Pô, é bote pra caralho. É bote 60. Ah, se não fosse o João, inclusive. É, pô, mas ele não tem o que fazer, mas, pô, tá fundamental. O bote é zoado, pô. Não, o problema não é nem o bote ser zoado. O problema é que, pô, eu não consigo encontrar todo mundo ao mesmo tempo. Se pudesse... Se pudesse, tu enlouquecia. Não, pô, eu preferia, mas... Aqui não tem como. Se tu pudesse, tu era o... O doutor Octopio. O doutor Octopio, pô. Puxa, a Akazime, o caralho, o God. O God, o God, o God. O cara acabou o primeiro tempo já. Então, passa rápido quando nos divertimos da formiga. Segundo tempo, vai ser diferente comigo. Vai, a gente vai mudar de lado. Pra aqui, pra frente. Tudo vai ser diferente. O cara manda aqui, ó. Luiz, conta a história do bingo. Essa eu já contei, cara. Essa história é a seguinte que eu tinha 18 anos. Não, não, não. História não. História, depois tu manda por e-mail aí pra ele, Luiz. Depois tu manda por e-mail a história. Eu recebi uma mensagem no Instagram. Eu compartilhei um negócio pra ajudar as crianças. O cara joga pra clubes e ajuda as crianças. Um monstro. Compartilhe também, amigo. Você que me mandou aí. Ó, Hype Train, olha só. Ó, eu vou falar o seguinte. Eu só conto a história se bater 100% nesse Hype Train aqui. Ah, isso é fácil. Até agora, pô. Nossa, tu tá muito também desumilde. Tem como o Formiga tirar a sub pra o Hype Train não acontecer? É, o Formiga tá cuto. Caralho, como é que eu vou sair de casa pra encontrar a Paula agora? Chovendo pra caralho. Ela tá onde? Tá num restaurante ali. Ô, Formiga, o pessoal tá perguntando se quem comanda esse time é o Abel Braga. O nosso, no caso. É, acho que é por aí. O Joel Santana, o negócio desse aí. O Joel Santana que é mais mentido é engraçadinho, né? É, mas aí tu fala pra caralho. Ó, ó, ó. Outra energia. Outra energia. Bora, 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 bora. Vai, Sil, cada um no seu, cada um no seu. Sobe, sobe, sobe. Ei, ei, isso, 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 isso. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Em cima deles, em cima deles. Lá embaixo, ó. Vai tocar lá embaixo, vai tocar o cabeludo. Lançamento, pra trás. O carrinho não agrega, o carrinho não agrega nada. Não, desculpa, perdão. Busca, busca, ei, 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 ei. Levantamento de fisa, levantamento de fisa, até ficar couve-flor. Porra, o que é isso, cara? Eu, 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 eu. Já vi aí, ó, o 9x9 aí, filha da puta. Ai, lixo, mano. É reto, porra. Ah, agora não mais. Eu, embaixo, embaixo. Eu vi. Ai, eu achei que tava com... Ai, que pariu, que pariu, que pariu, Luiz, filha da puta. Ganhou? Eu tava. Que isso? Ganhou, pirou, até aí, viu, Tron? Hum, forçou, quase. Ei, descambou o negócio. Calma, calma, calma aí. Tinha melhor, tá melhor no segundo tempo aqui. Ah, formiga, vai pra merda aí. A gente tá jogando sério pra tia Garnadélio, pra você andar reclamando, porra. É eu, hein? Porra, então vai se perder, porra. Crise, crise, briga, briga. Caralho, olha, porra. Briga no vestiário. Caralho, velho, eu preciso sair pra poder fechar o bagulho ali que tá caindo água dentro da minha casa. Foda-se a tua casa, maluco. Tu amou essa porra pra gente ganhar. Caralho, foda-se. Foda-se a tua residência. Pode jogar, porra. Foda-se a tua casa, porra. Senta-se teu cu na cadeira aí e vai jogar. Tá morrendo no videogame? Não vai. Olha lá o barulho, olha o barulho, olha o barulho. Caralho, tá te vendo pra caralho dentro da tua casa, se fodeu. Pelo menos na minha casa. Marca! É, não tá pegando no Playstation. Que defesa, que monstra, tira de meta. Não é o jogo, Luiz, não é o jogo. Aí, tira de meta, vai pro tira de meta, o jogador do time do Traíris. A bola vem do lateral direito, Joãozinho, do balinho, do da ponta direito, Joãozinho. Olha o Romário pedindo, a bola chegou pra dentro, o gêmeo trotocou pra Romário. Olha o que faz o baixinho, olha o que faz o baixinho! Tira a bola, o time do Fábrica. É que vai descendo com o Léo Tuévi pra Mansur Tardim na puta canhota, ele carreca. Faz a fita, toca atrás, tio Biel, ajeitou. Tocou de volta, Mansur Tardim, faz uma graça com ela, King. Beltrão foi fintado, o Léo Tuévi, olha ele. Chega a bola com o time branco. O time branco vem descendo, que é a bola, o time do Fábrica. Deixa o meu comentarista aí, que o Fábrica tá puto, hein. Aí o comentário está aqui, vem tudo o Bruno Formigão. Pô, essa bola é em você, Luizinho, perdão. Esse jogo tá uma porra. E aí, Bruno? O que é que você... Velha não, mas o que você tá vendo que só você vê ninguém mais. E se trabalhar de primeira tem Fábrica lá na ponta direita, a bola chegou no azul, no azul pro azul do segundo pau. Vai você, Rui, com sorte, vai você, vai você. Tem no segundo agora. Tiro de meta. É isso. Justo, tiro de meta. Justo, tiro de meta. Cara, agora sério mesmo, eu não posso, eu não posso ter que fechar ali a parada. Pera aí, né? Vai lá, vai lá. Meu Deus do céu. Aí descama, pô. Os caras estão na seriedade, a gente tá aqui na sacanagem, pô. Boa, Gui! Ei! Ai! Não faz. Ele não vai fazer, não. O Miga já quebrou tudo em casa essa hora, mano. Só o turno do campeonato. Já voou o estátua do Messi. Moleque, vocês não estão entendendo. O bagulho... Já voou o estátua do Messi. O bagulho tá sinistro, velho. Trabalhou na refera. Deu! É você, Rui Cusarte! Vai! Volta, 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 Luiz. Volta, Luiz. Volta aqui a narração. Então vem o time de azul, o time de branco. Ih, olha o roxinho limpou o linha de azul. Pode concentrar aí o time, o Fomega tá puta. Eu não gosto do Fomega puta. Se o Fomega tá puta, eu tô triste. Exato. Que isso, o caralho pegou ali atrás. Aí não dá falta não, esse bagulho. Ai, que gostoso. Esse vadio. Aí. Bela, bela mexida. Porra, eu vou te falar uma parada, cara. Não tem como, tá chovendo a ponta e eu não consigo enxergar. É meio palmo pra fora. Ih, cara, o que a gente tomou de... Não conseguiu enxergar seu palmo pra fora? Meio palmo. Agora, o que a gente tomou de bola aérea, todos os caras ganharam, né? Agora, essa bola na intermediarizinha aí... Mas é porque é o Cone, pô. O Cone é... Boa, Fomega. Aí você deu, você deu. Ah, não deu. Aí você deu, não deu. Não tô dizendo o quê? Eu não tô querendo responsabilizar ninguém, não. Tá sim. Tô comentando. Vou contar dele que tu é julgador. Porra, a gente... Vou te falar um bagulho sincero, hein? 80 minutos. Nessa altura do campeonato, só um milagre. Tô tocando baixo pra ver se ele produz esse milagre. Boa defesa. Nossa, o Cone é um trabalho legal. 2x0 foi pouco. É, 2x0 foi pouco, pô. Esse jogo degringolou. Degringolou. Degringolou com 3 minutos. Oi. Todo jogo, o goleiro foi bem. A gente tomou o chute pra caralho todo jogo. Exatamente. Não, no primeiro nem tanto. No primeiro não. Mas é natural. É natural, porque eles estão com a margem. Vão ter superioridade no meio. Esse aqui vai sofrer um tempo. É natural. Mas... Era a gente ter os quatro caras da frente, tá ligado? Se tivesse jogando o Simões e Cabral... Ajudava bem, né? Tá ligado? Não, mas assim, acho que só se o Bet já jogasse de ponta, a gente abriu o jogo. Se dermos as mãos? Juntos com o Betinha... O Betinho não toca mais. Oh, 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 oh. Tá caneleiro, hein, o... Caralho, vou te falar uma coisa. Mula tá quicando no teu peca. Romário da Delayde, pô. Sem exagarnar, tá foda. Muita gente na minha frente ali. Quando eu pego a bola, não tem nem o que fazer. Valeu, Senna, campeão. Oh, 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 oh. O Formiga tá putão. Tá boladão, tá boladão. Manda um improviso aí, Luiz. Eu não tenho condição. Vamos, Formiga. Ah, aí, gente, vadio, hein. Aí, GG, bonito, bonito. IGG, IGG. Tem time dos subs, a gente jogou uma aqui pra finalizar, ou, Luiz, você tem que ir embora? Não, eu tenho que ir embora, cara, porque o Paulo tá no restaurante me esperando, e eu não sei nem como é que eu vou falar. Mas tá bom, tá bom. Primeiro vacinado do Brasil. O sorteio daqui a pouco. E quem não me segue lá no Instagram, segue aí. LF, Ederleine Freitas. Está dada a letra. LF, Ederleine Freitas. Faz um rap de improviso aí pra se despedir. É, Luiz, eu vou fazer um rap com os nomes aqui. É a Donzeira, a Cristóvão Artinho, a Manda Flores, aquele Will, B.T.U. Onde é? Onde é? Filhos do Mundo, Inzo e Lucas, Steam Elements. Vou ser ligado com a gente. Parabéns, muito bom. Pô, clap, clap, clap. Bona e improviso aí. O cara puxou Ed Mota do nada. É isso, né? O rei do empurgoviso. Rapaziada, muito obrigado. Foi sempre um prazer. O miga tá muito puto, cara. Foi embora. O miga tá puto. Despedir, ele foi embora. Ele saiu sem falar nada. Ele simplesmente foi embora. Crise. Caralho, papo reto? Acabou pro clube? Nunca mais vai ter? Não, vai ter. Amanhã a gente já joga de novo. Então, obrigado a gravar, porque a gente tem gravação. Porque obrigado, é isso? Crise, 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 crise. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo indo no Instagram de Bruno Formiga e comentando na última foto. Formiga, nós chamamos. Não, não. Formiga, lixo, mano. Formiga, lixo. Não, não, não. Não faz isso, não. Depois que eu mandei o Instagram dele todo, agora fudeu. Comenta, formiga, nós chamamos. Pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Pô, papo reto. Ó, formiga, nós chamamos. Agora já era, agora já era. Parabéns. Formiga, nós chamamos e é isso, né? Aquela ida marota pra gente ficar bonitinho, entendeu? Aí, a galera lançou, nós chamamos, olha lá. Teve o que mandou formiga, nós te mamamos. Isso, mas é normal isso. O mundo mama, formiga. É, valeu, manda campeão. É, recado final aí, Beltrão, pra você também. Ah, um grande abraço a todos. Tem recado final? Não, tô falando o que, rapaz. É? Um grande abraço a todos, amo vocês. Entendi. E você, João? O recado é G Beltrão NFL. Ah, fala do La Fábrica aí, ó. Aí, Fábrica, aí, Fábrica. Fábrica, já foi falado. Os caras que deram pau na gente aqui com 11, conta a nós, atropelaram a gente. Não, atropelaram também não, Calma. Pô, você tá exagerando, Calma. É, acho que você pegou um pouco. É, bom, perdão, então. Os caras que ganharam da gente, um sufoco. Um sufoco também não. Tá bom. Então, os caras, eu sou jornalista. Ganharam. Eu vou pro extremo, eu vou pro extremo. Não tem esse discursinho moderado, um discursinho de merda. Ou é pra caralho ou é nada, entendeu? Entendi. Fode. Então, é o seguinte, né? Os caras ganharam da gente, tô com o projeto aí, a galera procura em Fábrica, procura a Fábrica no Instagram, nos procura. Certo. Valeu pelo... Essa parada aí. Um abraço. E você, João? Seu recado final aí. Não? Quer dar um recado final no meu? Não. Pô, mas assim, pede de novo o recado final. Aproveitem a live aí. De bocejando não dá. Pô, coisa de maluco que aconteceu. Você tá maluco que você fez isso aqui. Vai, de novo, vai. João, seu último recado, seu recado final. Cara, não tem muito recado não. Aproveitem a live. Então vai tomando no cu. Que isso, exatamente. Não, eu tô tomando aí no meu Instagram. Vai, foda-se. Tô maluco. É, vai no Instagram do Luizinho, por favor. Não, tá bem. Se inscreveu na live. Não fode, Casimiro. Porra. Valeu, venda, campeão. Não precisa pôr o meu, não, Casimiro. Faz o favor. Comenta a última foto do Luiz Felipe Freitas. Escrito... Isso. Valeu, Sena, campeão. Isso. Valeu, Sena, campeão. Uma boa. Valeu, Sena, campeão. Depois você procure aí. Curral o cavalo. Da maior música de feitas de todos os tempos. Fui, hein? Tchau. Um abraço. Tchau. Vai ter lá, meu outro. Que horas, por favor? Cara, eu não sei a hora não, mas vai ter a live hoje, tá? E? O que é que teremos hoje? Um cardápio. Um gostinho do que teremos hoje, galera? Ah, vai ter FM, né? Futebol Manager, muita resenha, muita diversão, né, gente? Ah, eu vim comer, né? Vim passear. Ah, eu vim pra passear. Tchau. Tchau.